e começando mais um vídeo aqui do nosso canal para quem não me conhece é o Edgar pessoal nesse vídeo aqui a gente vai começar fazer nosso pequeno homestage aos poucos né então eu vou mostrar para vocês a gente montando as coisinhas que a gente trouxe não é muitas não são todas mas a gente vai fazendo aos pouquinhos aí e vamos ver se vocês gostem tá então vocês vão ver a preparação delas todas e aí ele já tá lá também para nos ajudar olha a bagunça que tá essa casa já coloquei o tripé aqui ó gente instalei esse esse como chama o painel que estava fora faltar algumas capinhas dele aqui ó o banheiro tá aqui também olha como é que tá a gente tá tudo meio bagunçado não tem como a gente bagunça desbagunça bagunça desbagunça e assim ainda esses daqui ó são alguns itens que a gente vai colocar inclusive aquele quadro foi meu avô que me deu para quem não acompanha no Instagram eu postei lá tá então inclusive se você não nos acompanha no Instagram vale a pena você acompanhar porque muita coisa que sai lá não sai aqui no YouTube viu gente eu não consigo postar na mesma velocidade outra coisa do dia a dia coisa rápida então no Instagram sai tudo tá bom é difícil eu não postar nada lá todo dia eu tô postando a gente vai fazer algumas coisas lá em cima lá em cima vai ter coisa também vai ah o quadro né então é isso aí bora começar a montar bora começar a se organizar aqui para colocar isso daí pendurar para dar uma carinha de casa habitável né mas esse vai ser só uma parte um tem várias outras partes tá bom gente então vamos começar a montar as tranqueirinhas que tiveram e E aí 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 o sol bora lá para vocês ver como é que ficou algumas coisas que a gente já fez aqui mostrar para vocês explicar um pouquinho o que que acontece aqui a gente ainda pode ser que mude né Tem algumas coisas que lá eu tô pensando nesse segundo quadro se vai ficar aqui ou se jogou aqui até o final do vídeo eu creio que tenha mudado ou um próximo né ou um próximo a gente tem muita coisa para pegar hoje né vamos ver se a gente continua tem cortina tem mais quadrinho tem quadro de sovô bastante coisa tem essa prateleira que eu quero colocar para colocar temperinho ó esse daqui gente ó é uma flor né cadê essa flor tá em casa e ela tem que trazer assim ó né ah aquela isso aqui que a gente tá fazendo não é para ficar aqui tá gente é só não é para ficar não não é para dar para o incrível assim é só um homesteading né homesteading não gosto de falar essa palavra olá fizemos um quadrinho aqui também que era para ser esse que era para ser aqui né eu achei que ficou muito lá no vídeo vocês viram né a gente põe tira é bem complexo né não é não é fácil mas ó aqui é cortina a gente vai se alinhando né mostrar para vocês o banheiro como é que ficou também foi outro detalhe que a gente ficou naquela se punha por cima do registro se punha por baixo muita gente pode falar assim ah devia ter colocado a prateleira branca a gente comprei a prateleira branca ela está aí inclusive só que eu falei bia vai ficar tudo muito branco não mas se você olhar daqui ó tá super combinando a pia na verdade é um preto e branco total esse banheiro né porque tem o box né tem lixo branco aqui é muito branco eu achei eu falei ah deixa eu fazer um jogo de preto e branco porque aqui também poderia ser tudo branquinho né mas acho que é uma questão mais de gosto né então na verdade a decoração é gosto aqui gente ó nós vamos colocar é a história nossa de nosso uso a gente ia colocar um aqui também ó aquele ganchinho sabe mas me hora que você abre ia ficar aqui e outra toalha sabe eu não achei legal eu achei que ia ficar toalha aqui ó mas inclusive comentem aí para gente saber o que vocês acham porque aí quem sabe a gente não coloca ou deixa assim mesmo eu achei melhor ficar sem até porque um banheiro tão pequeno não é pequeno não é tão pequeno poderia ter colocado um aqui né Edgar ó porque a gente poderia seguir outra toalha de mão aqui né mas é muita coisa que você vai colocar é muita informação banheiro curto gente eu troquei para ele aqui eu só julguei o cara chega com a toalha aqui uma mulher sei lá já ela mete o peruta aqui deixa a toalha de mão aqui pronto tá uma coisinha nossa chuveirão ó gente esse chuveiro eu paguei acho que 30 reais na época só um parêntese aí eu fui ver hoje para comprar tá 160 pau você acredita aí você falou 160 reais no chuveiro desse tá louco eu comprei uma coisa na minha casa não coloquei até hoje ficou ficou lá guardado nem sabia onde tava fazia anos que eu tinha comprado mas é isso gente então vamos continuar fazendo agora a parte de cima agora vamos subir ou vai fazer o vamos fazer o quadro do é vamos vamos começar a fazer tem esse tem esse tem o quadro tem a cortina bastante coisinha aqui e lá aqui também você já vai fazer vou colocar a escada vou colocar a escada não quer esperar a escada a janela não vai mexer de lugar é a janela não vai conseguir tirar então é isso aí gente bora pessoal chegamos aqui em cima agora estamos trazendo toda a tralha aqui para cima dá uma olhada o tralheiro tá passando as coisas quer me dar aí gente aqui ela sem sapato para não sujar tudo né conta do pó então é isso gente vamos começar a fazer aqui e uma coisa muito interessante aqui ó passa um cano gente interessante não muito triste né porque imagina tem um cano menado tensão danada aqui a diga mas você não tirou foto fez vídeo mediu sim gente mas claro que você precisa você nunca tá com ele na mão a gente viu uma foto eu medi o registro dois e quarenta as medidas estão em casa eu não trouxe o caderno a gente foi em casa para buscar e esqueceu então a gente vai puxar dois e quarenta sabe onde mais ou menos é o cano e furar pelo menos uns 20 centímetros para lá vamos alinhar essa mesa aqui que a gente trouxe também nem falo dela é essa mesa home office ela não está no lugar a gente não trouxe o principal ela também tá mais ou menos no lugar né emine é então eu não sei se eu vou deixar ela aí mas eu acho que sempre se for muito para lá fica passagem ruim é então esse é o problema porque dois e quarenta vai dar aqui vocês vão ver com certeza se jorrar a água vocês vão saber como eu Deus não sei mas é isso aí bora fazer oh Olha como ficou aí a nossa cortina, ficou bacana até, ela é blackout, ela é blackout mesmo, ela fecha, ela fecha, vou apagar aqui a louça, é, vai, 90%, mais ou menos, mais ou menos, 50%, mas ajuda bem, então, assim gente, lembrando, a gente não tá fazendo uma decoração, é, decoração com preço baixo, tá, então tudo que vocês, às vezes falam, ah, mas é simples, ah, mas, gente, mas é com preço baixo, e agora, vamos fazer o teste? Agora ficou bom, né, agora, ó, apagar a luz aqui, ó, aí agora, pegou a parede, gente, o que que eu fiz com essa cortina? Abre lá agora. O que que eu fiz com essa cortina? É uma cortina muito simples, que a gente comprou no Mercado Livre, ela é de tecido mesmo, tá, ela não é de... Tipo plástico, né? Plástico, né, não é? Que é o blackout. Isso, e ela tinha mais um lado, né, ela tinha não, ela tem mais um lado, só que aqui, a gente teve a infelicidade de colocar as janelas do canto, então se eu colocar mais uma cortina aqui, ela vai tampar a única vista, né, então o que que eu fiz? Eu deixei uma banda só, que eu acho que também é o suficiente, e a outra bandinha a gente vai usar na janela de baixo. Acho que a maior infelicidade foi o jeito da janela abrir, ó, se a janela abrisse aqui, ó, pra esse lado, aí seria tudo mais fácil. Mas, Edgar, eu não sei, eu não sei, todas as lojas que a gente foi de alumínio, eu não vi lado de abertura de janela, você viu? Deve ser padrão, então. Então, eu não sei, pode ser que exista, mas a gente foi inocente, não pensou nisso e se ferrou, porque, ó, aqui seria legal, né? É, aí seria bom. A pessoa ia ficar aqui, ó. Porque pra fachada, ela no canto ficou muito melhor, gente, fachada que a gente diz é o traseiro da obra. É, mas quem tá aqui desde o início, lembra que eu queria a janela aqui. É, no meio, no meio. Eu queria ela aqui, mas aí brigaram comigo, falaram que não iam mexer, e tal, 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 e ficamos assim. Agora a gente tem mais uma bandinha da janela, eu só comprei um varão a mais, então, em uma cortina, a gente vai fazer duas janelas. Exatamente. E é isso aí. E aqui a gente já tinha colocado numa outra etapa da obra, tá? É, aqui... É, abri bastante aqui, Emily, pra ficar bem iluminado. Bem iluminado. Então, essa coxa aqui, vocês também não viram, gente, é uma coxa que a gente colocou só por cima pra ela esticar, por enquanto. É, mas ainda não tá pronto o cama, nem a cabeça. Não tá pronto o cama, nada. Ali não tem nada pronto, só bagunçado mesmo. E aqui já tá pronto, né? O Davi tá até usando já o home office. Aí já tá aqui, ó, que foi o presente que meu avô me deu, que ficou muito legal, né? Esse vai ser um canto descontraído da casa, gente. Tá vendo que tem umas cores alegres, a gente vai usar também em cima da mesinha bastante cor, e vai ser um canto mais divertido, assim, que vai ser o home office, né? Então, vai ser mais remetido também à viagem, né? Porque tem o quadro, vou colocar umas coisinhas bem legais. Isso aí, essa é a outra cortina que a gente tava falando, ó. É a outra banda da cortina. É, que são duas bandas. Ah, mas, gente, é suficiente, né? Eu acho que assim... Ah, ficou legal, meu. Bem aconchegante. Bem aconchegante. Pra ficar mais perfeito, um tapete aqui, mas aí o inquilino tem fácil. Ah, eu acho que não. Acho que aqui, por conta de ser quente, madeira, não precisa do tapete. É. E a gente já pintou aqui também, né? Agora, gente, eu tô agoniada pra acabar tudo e eu me dar retoque de pintura, eu tô louca. Ah. Porque tem muita marquinha de pintura. Tipo ali, ó. Ó, aqui você também se foi montar, Edgar, ó. O guarda-roupa marcou. Sempre dá, viu, gente? Então, ó, uma coisa, não deixa a tinta zerar, tá? Sempre deixa um pouquinho da tinta, gente, porque dá dor de cabeça depois. Beleza? Então... Então, acho que é isso, né, Edgar? É, o nosso vídeo dessa vez foi isso aí. Falta aprender aquele ali, que a gente ganhou. Inclusive, um grande abraço. Ao Marcelo. Marcelo, muito obrigado. Desalé o Decora, gente. Quem não seguir, segue lá no Instagram, tá saindo aqui embaixo. Ele nos deu esse presente, depois eu vou falar mais dele. Por que que a gente não colocou ainda, gente? O que que acontece? A gente quer pôr ali, ó. Só que ele precisa da escada. Então, a semana que o Léo vem fazer essa escada, que vai ser a primeira dessa casa, aí sim a gente coloca aqueles quadrinhos na altura certa, tudo direitinho, tá bom? Então, é isso, gente. A nossa primeira parte do nosso homestaging tá bem cru ainda, mas são coisinhas que já vão deixando... São toquezinhas, né? É, que já vai deixando um ambiente diferente. Então, assim, eu acho que vai ter vários vídeos de homestaging, Edgar. Ah, vai ter muita coisa. Porque ainda tem muitos passos pra gente acabar ainda. Verdade. E é, mas já tá ficando com cara de casa. Felipe de Gaia, Felipe de Gaia, tá ficando tão gostoso que eu tô contando de ficar aqui. Pior que é verdade mesmo. A gente tá doido pra passar uma noite aqui. E a gente vai passar. A gente vai passar? Noite do pijama aqui, né? Sim. Vamos estrear. Gente, aqui pra quem não viu é um quadro de quebra-cabeça, tá? E aí quem acompanha a gente, quem me deu esse quadro foi meu avô. Então foi um presente dele pras kitnets também. Ele que monta isso daí. Então é uma ideia também pra vocês que gostam, né? Aliás, ele não só monta o quebra-cabeça, quando ele monta o quadro. Ah, é verdade. Ele faz o quadro, faz a moldura, ó. Essa moldura tudo foi ele que fez, ó. Sem máquina, né? Sem máquina nenhuma. É, isso aqui é tudo cortado na mão, gente. Na equipinha. Um serrinho. O vidro ele coloca. Tudo, 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 gente. Bem caprichoso, ele é. Inclusive ele que me ajudou muito nesse guarda-corpo aqui nas ideias. Adoro trabalhar com madeira. E é isso aí. Mas é uma ideia pra vocês fazerem também. Pra quem gosta de um quebra-cabeça, comprar um quebra-cabeça e fazer e pôr na sua própria kitnet. Não é verdade? É verdade. Então é isso aí, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de mais esse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo. E se puder, de compartilhar com alguém que você conheça algumas ideiasinhas que a gente teve aqui, que ela possa ter também, pra ajudar nosso canal a crescer. Que a gente já tá quase batendo 40 mil seguidores aqui. Para nós. Inscritos. Ai, seguidores é no Instagram. Que pra nós é muita coisa. pensando que a gente não tinha essa dimensão que ia crescer tanto. É verdade. Gente, a gente também não tá de olho só em números. Eu acho que pra gente, o que importa é que você tá aqui pra assistir a gente, pra acompanhar nossa história e ver um pouco da vivência, né? Até porque não adianta nada você ter um milhão de inscritos e não ter visibilização. Não ter gente vendo a gente. Acho que o interessante é tá passando uma mensagem legal pra vocês. Tá bom, gente? E se você não segue nós no Instagram? Kitnet.darapreta. Isso mesmo. Não esquece de seguir lá que lá eu posto as coisas com mais frequências. Tá bom? Gente, o que vocês acharam? Gostaram do nosso primeiro passo de homesteading? Primeiro passo. Tirando a bagunça, né, gente? Ah, gente. Tirando detalhe. A gente tá no dia a dia mesmo. A gente não deu uma geral aí pra conseguir filmar, tá? Ó, minha mão suja. A gente tá... Nossa, olha aqui. Tá trabalhando, né? Aí, ó. Encosto. Cabelo, então, já foi. Nossa, cabelo. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti